O Vitor, quando é você? Vem aqui! O que? Pensa assim! Ah, c******! Não, mano! Tá quebrado! Fala, meus amores! Bem-vindo com vocês! Esse é mais um vídeo aqui no canal! Mano, foi bem! Nossa senhora! Vamos, vamos, vamos! Meu, tudo doente! Meu Deus! Mas tá, gente! Hoje o dia tá lindo pra fazer uma coisinha! Tá acabando! É, tá acabando! Mas ó, pôndo no sol! É, pra fazer arte! Arte, depois piscininha, churrasquinho! Hum, delicinha! Gente, seguinte! Vocês viram que a Ana e o Vitor, eles estão muito, mas muito agarradinhos! Tipo, eles estão muito grudados! Eles estão assim, ó! Eles estão assim, eles estão assim, entendeu? Aham, entendi! É, você tá até caindo aí! Tipo, a minha abelita até te fez cair, sabe? É, deixou o vizinho sem vergonha! Ai! Deixou o vizinho sem vergonha! É, você até caiu assim, sabe? Ah, me desculpa, assim, de filho! Ah, meu vergonha! De filho, ele aguenta! Mas enfim, ó! Júnior! Mano, eu tô falando que ali tem alguma coisa estranha, mas... Não, não! Não, essa casa não é normal não, Letícia! Vamos lá, não! Fecha! Sai fora! Não, eu vou ver! Eu vou ver também, nossa! Mano, eu juro por tudo! Vocês, todo mundo ouviu, né? Aham! Mano, que isso? E esse é outro... É normal! Não tem nada aí! Ah! Onde foi? Barulho de lata, sei lá! Foi tipo... Não tem nada aí! Foi tipo assim o barulho! É, sei lá! Olha lá, eu prendi o dedo! Nossa! Que porra, velho! Que a portinha não é muito sinistra, mano! Meu Deus! É, tem uma porta... Mano, sei lá, velho! Sei lá! Prendi a mão de... Tá! É... Nada aconteceu e... Seguinte, gente! Hoje o dia tá belíssimo! Né? E eu queria fazer uma coisa com a Ana e com o Victor! O que? Tipo, trancar naquele banheiro ali! É, eu quebraria toda a porta se me trancar nessa casa aqui! Ela é sinistra! Não, depois se não escutou isso, eu também! Sai correndo! Ah, para, gente! Para! Deixa eu falar assim da minha casa, por favor! Durma aqui tanto dos dias! Aquele porão que o Adore subiu, tá louco! Eu subo ele mais... Nunca mais! Ah, mas subi sim, porque um dia eu quero entrar lá! Você quer entrar, não eu? Não! Você vai entrar comigo! Todos vocês vão entrar comigo! Vai sim! Ó! Eu vou dar Alt FW no meu nome! Alt... Alt F4 só! Que aí eu deleto! Meu Deus doido! Mas tá, gente! Continuando aqui! Galera, vem aqui todo mundo! Eu tava pensando, gente, em trancar o Victor e a Ana Julia dentro desse banheiro aqui! E assim, eu quero trancar os dois aqui dentro! Será que vai tá bom? Será que vai tá bom? Coisa boa! Agora marche! Porque hoje eu vou trancar o Victor e a Ana Julia dentro daquele banheiro! E eu tô sentindo que os dois estão tendo um casinho assim, sabe? No começo eu e o Vini, tá a mesma coisa! Tudo começa na amizade e depois vira, sei lá, o namorinho... Sei lá, qualquer coisa! Gente, seguinte, gente, gente, gente! Oh! Tem um negócio lá no meu banheiro! No meu banheiro não! Calma! Só vem comigo! Só vem! Me segue! Me segue! Calma aí, vem! Rápido! Corre! Corre! Mas é pra mim correndo, meu! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Olha esse moleque! Vai lá! Vai lá! Vai, gente! Vai lá! Vai lá! Vai lá onde os meninos estão! Vai lá, Victor! Vai lá, Ana! Tem um... Nossa! Que nojento! Vai lá, Victor! Vai lá, Victor! Vai lá, Victor! Vai lá, Victor! É... Ficou assim... Não sei quando é... Não vai lá, não! Tô foda! Oi, Ana! Vai, 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 vai! Trava pra cima, trava pra cima! Trava pra cima! Tranca, tranca, tranca! Segura a minha câmera! Galera! Caiu o celular! O Vinícius tá no celular! Você sabe? Oh, meu! O que você tá fazendo? Caiu o celular aqui! Caiu o celular! Ah! 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 Deu o celular! Ah! O que tá acontecendo? Caiu o celular, meu! Peguei já aqui! Daí, celular! Coloca aqui, ó! Meu Deus! Meu! Ó, seguinte! Vocês vão ficar presos aí dentro do banheiro... Sai daqui! Sai daqui! Tá ouvindo? Ô! Ana! Ah! Vocês vão ficar presos no banheiro... Fazer tudo... O que é isso, cara? Ah! Tá sentada aqui! Vocês vão fazer tudo que eu quiser nesse banheiro aí! Eu vou falar pra vocês ficarem fazendo um monte de coisas que vocês vão fazer! Ah! Então, se vocês quiserem sair... Ah! Vocês vão ter que falar tudo que eu falar! Tá, vai! Ah! Ah! Ah, meu! Um pensamento aqui! Tchau! Deixa minha maçã ali fora! Para! Ó, Ana! Você quer sair? Quero! Ó, Victor! Você quer sair do banheiro? É! Pra fazer as coisas! É! Você vai ter que fazer um desafio aí que eu vou ficar falando! Desafio aí! Aqui! Aqui! Ah! Ah! Meu amor! Alguém me ajuda! Eu tô presa! Eu vou gritar! Pode ficar gritando que a gente nem tá ligando, viu? Pode ficar gritando! Tem que pegar a polícia, só que ficar errado! Isso! Vai lá! Vai lá! Pegar um copo! É! Liga pra polícia aí! Vai dar em nada também! 193! Pode ligar! Meu nome é sério! Tô ligando! Duvido que tá ligando! Ah! Eu liguei! Vai encher! Eu vou ligar! Ah, não! Mas eu acho! Mano, você é muito burro, Vinícius! Vinícius! Você é muito burro! Pera! Eu peguei pra ver a cara dela e ela... Ei, gente! Meu Deus! Você é muito sonso! Eles ligaram! O quê? Eles ligaram? Ligaram! Oh! Vocês estão ligando mesmo? Sim! É Vitor, não? Você vê? Mano, eles são loucos! Olha aqui! É rua! Oh! 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 Dá pra colocar a água aí? Mano, ele vai ficar muito bravo! Mano, eles... Mano, eles estão ligando pra polícia! Quê? Aham! Como assim? Eles estão ligando pra polícia! Ai! Eu ligaram pra polícia e minha amiga me trancou no banheiro! É isso que eu vou estar falando! Ô! Ô, Peter! Ô, Peter! Quando é você? Vem aqui! O quê? Pensa assim! Ah! Não! Não! Ô, Vitor! Ô, Vitor! Agora é sério! Pensa assim! Pensa assim! Você tá com a sua croncha aí do lado! Aproveita o momento, cara! A gente deixava a janela e ó! Aproveita o momento, cara! Beija ela! Dá um damasso! Ô! Beija! 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 Dá um selinho aí, pai! Dá um selinho aí! Dá um selinho aí! Não custa nada, não! Eu nunca parcei e você não vinha beijar! Opa, venceu! Ah, é? Eu quero ver você, hein! Para, para! Não! Solta! Não! Nada! Agora ele tem copo a jogar! Agora ele tem copo a jogar! Se vocês quiserem, a água é só encher da torneira, tá bom? Se ficar com sede, assim! Jogou o copo lá dentro? Uhum! Aham! Eles vão jogar aqui, então! Ele tinha enchendo aqui! Ele está na frente! Ah! Para! Vai cair no celular! Ah, mano! Eles são... Ô! Vocês querem sair daí mesmo? Então, abre a janela! Ô! Abre a janela aí! Ô! Dá um beijo aí, então! Beijo! 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 A gente beijou, pronto! Beijou? Mas... Duvida que beijou! Está gravado! Não! Tem que estar gravado em vídeo! Eu tenho que ver! Eu tenho que ver! Ah! Nossa! Que beijão! Ah! Você sabe que você beijou o Vini hoje e você está querendo falar isso? Você está falando disso? Cuida da sua vida! O que ele tem que fazer? É! Ó! Seguinte! Para vocês saírem daí, o Vitor, primeiramente, ele vai fazer uma declara... Declar... Declaração! Declaração de amor! Então, o Vitor, ajoelha! Pega na mão da Ana! Pega na mão da Ana! E ajoelha, cara! Mano, eu quero ver muito isso! Aí você vai falar palavras românticas! Vai, Vitor! Faz aí! Pega na mão dela! Ajoelhar, mano! Ajoelhar! É! O problema é de vocês! Vocês querem sair? Você sai! Ana! Não! Tem que ajoelhar! Mano, está sujo! Bota o tarinho em cima! Isso! Isso! Isso é tortura! Isso é tortura! Vai! Ana! Eu quase consegui abrir a porta! Vai, gente! Fala aí! Tenta aí, Maron! Vou o Pedro segurando aí pro Vitor que é! Eu já fiz isso, mano! Oi, Vitor! Você não ama a Ana Júlia? Se declara isso! É muito recíproco! É! Recíproco não! Recente! Ana Júlia, eu te acho menina linda! Nossa, que grande... Nossa! Cala a boca! É assim que você fala com a mulher! Não é nem você! Então você quer! Vocês são cúmplices, viado! Vocês são cuzão, hein, mano! Mano! A gente está fazendo tudo isso pro seu bem, Vitor! É, parece que é bom, moleque! Viado, vocês estão apreciando esse bagulho! Eu nunca aprecio vocês do it! Ai, o Bicão! Vai lá! Vai lá beijar! Vai! Aproveita o momento! Aproveita o momento! Vai saber que hoje é oportunidade! Vai saber que hoje é oportunidade! Tira uma ideia! Um cada um prender aqui, ó! Mordeu! A ponta! Isso, vai! Vai, Bela! Ô! Galera! Última coisinha pra vocês saírem! Última não! Eles têm que dançar a valsa ainda! Vai! Vamos fazer rapidão, então! Ô! Mais um desafio! Cada um vai morder a pontinha aqui, assim, ó! Pertinho! Não! Vai! Não! Mãe, Tibor! Aí você vai morder aqui, assim, ó! Não, Tantor! Você pegou a ponta! Eu ouvi pra você! Não! Vai, gente! Não tá podre! Eu acabei de pegar a fruta! Eu não peguei! Ele tava em cima! Não tava ali! Tava em cima! Tá podre, ó! Isso daí não é podre, não! Pode comer! É sim! Vai, vai! Vai, gente! Não, não vou comer! Então dança a balsa aí! Balsa? Balsa! 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 Tããããããã! Quem que é essa música? 1... 3... 3... 3... Tá bom já, né? Eu até cansei. Eu também cansei, viu? Oh, tá ficando até de noite. Ah, então. Tá bom, dá só pra... Quem foi? Tira, eu tô aqui. Mas fica com o Victor. Não é a hora certa, Alice. Parece uma na caia. Gente, tá bem sério. Ainda bem que essa porta tá fechada. Vai, Pedro. Parece que é muito feio o momento pra soltar. Mano, eu... Vamos pegar mais alguma coisa. Deixa eles aí. Vamos lá. Oi. Foi ligar pra polícia, sério? Você não ligou, chave, pra polícia? Ele não atendeu. Ah, então você tava falando com quem? Com quem sozinho. Ah, então... Oxi. Cara louco, velho. Vou ler. Oi. Vamos? É, vamos embora. Ô, quer ficar aí, vocês? Fica aí juntinho. Não, mano. No climinha romântico. Eu vou pegar uma coisa pra vocês comerem também. Aí vocês fazem um jantar romântico dentro do banheiro. Mas enfim, galera. Agora vocês têm que dar um beijinho. Então vai. Não, assim não. Mentira. 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 Eu acho que beijou. Eu acho que beijou. Juro. Vocês beijaram, né? Ô, beijou, beijou. Ô, você beijou mesmo o vídeo? Claro que não, né? Ô, eu tinha visto certinho. Beija, beija, beija. Então vai, beija. Vai, pega aí o pranto. Mano, mas enfim, ó. Vocês ficaram quase uma hora dentro do banheiro. Ó, tá ficando até de noite. Vocês ficaram quase uma hora dentro do banheiro. Meu, a gente tava revezando pra quem senta na privada. Mano, eu ouvi vocês falando. Ó, vocês ficaram quase uma hora dentro daquele banheiro. Mano, eu tava revezando. Tipo assim, 5 minutos cada um senta no banheiro, no privado. Pra não ficar cansado. Mano. Ué, por que não senta no chão? Ah, tá molhado. Tá molhado, não dá. Mas você gostou de ter ficado com o Peter lá? Não, sim. Sim, legal. Legal. A experiência é nova? Legal, só que... Olha como tá o céu. É, mano. Já tá de noite, aí eu comecei a gravar mó cedinho. Mas enfim, galera, é isso. Vou deixando. Eu não quero que vocês fiquem forçando coisas que ainda não estão no momento certo. Parabéns, por queimadura! A gente tá gritando, essa patada vai ser pra você, essa idiota. Foi pra todo mundo, na verdade. Não quero que vocês fiquem forçando coisas que ainda não estão no momento certo. Gente, isso é tudo. Esse que eu golei. É mesmo? É mesmo? Mas dá um anel da Vivara de presente. Aí é... Pau, aqui é truque. Diferente com as usinas, né? É que agora já não precisa mais fazer as usinas, né? Já acontece, né? É. Você ouviu, né? Eu ouviu. Calma, vou que você aqui, né? Vou agora, vai deixar. Por assim, diferente de Vini, que você não deu nada pra ela. O Victor me deu. É, o Victor deu um presente pra ela. Você nunca me deu um presente. Mas enfim, galera, vou deixar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei gravar esse vídeo. É isso, gente. Valeu. Falou. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto